Seu Ricardo, o que aconteceu na vida do Senhor dentro desse propósito de fé que nós participamos, meus projetos de conquista para 2016? Ou seja, 2016, o que aconteceu na vida do Senhor? Esse ano já aconteceu com algo surpreendente. Eu já fazia um tempo, bastante tempo, que eu queria um automóvel e Deus me presenteou com o automóvel do jeito que eu escolhi e até um pouco melhor. Que, sei lá, algo que eu planejei a comprar daqui a muitos anos e Deus me presenteou agora. O senhor estava me falando também, Off, que antes de chegar ao Ministério, vocês sofreram muito. Conta pra gente como era antes e o que está acontecendo agora, a partir do momento que vocês implantaram a palavra na vida de vocês. Ah, eu cheguei aqui no Ministério da Mudança de Vida, com a vida totalmente destruída. Eu vim de um relacionamento fracassado, eu tinha uma noiva que chegou a falecer, cheguei aqui com início de depressão e me envolvi com outro relacionamento também que não me fez bem, né? E uma dívida de 30 mil reais que eu não sabia de onde pagar, né? Foi assim que eu cheguei no Ministério da Mudança de Vida. Com a minha vida financeira um caco, meu emocional, meu sentimental um lixo, foi assim que eu cheguei aqui no Ministério da Mudança de Vida. O senhor usou uma expressão, o emocional e o sentimental um caco. E como é que isso começou a mudar? Fala pra gente. Foi através das reuniões, das pregações da bispa, né? Eu até brincava que a minha irmã, ela viu o programa da bispa na igreja. Eu falava, ah, essa mulher é louca, nunca que eu vou ir na reunião dela. Aí teve uma vez, num dia que eu estava em casa, eu peguei o finalzinho do programa. Ela falou assim, ei, você aí, você está resistindo, mas Deus tem um plano na sua vida. E se ele não voltar, eu vou estar na Celso Garcia, no número 777 no Braz. E isso mexeu comigo, porque eu falei que, meu, alguma coisa tem. E eu vim, eu me dei essa oportunidade. E aquilo que eu achava que era loucura, que ela falava, que eu até chamava ela de louca, eu vi que eu que era louco. E hoje eu dou graças a Deus por ter dado ouvido aquela palavra que foi dada. E eu dou graças a Deus pela oportunidade que ele me deu de vir aqui no Ministério de Mudança de Vida. Que foi através desse programa que a minha vida começou a mudar. E através disso, trabalhou emocional, trabalhou sentimental. E aí a prosperidade veio, não é? Sim, na verdade eu limpei meu nome, não devo graças a Deus mais nada a ninguém. Vindo o programa, ouvindo as reuniões, botando em prática, né? Eu tive o meu emocional totalmente restaurado. Aquela dor, daquela perda que eu sentia, aquela vontade de morrer, eu não tinha mais devido àquela perda. Consegui um serviço, que eu não estava desempregado, eu consegui um serviço bom. Foi onde eu conheci a minha namorada agora, né? Estamos firmes, vindo na igreja. E agora Deus nos abençoou com a conquista do nosso automóvel. Feliz e abençoado. Amém, feliz e abençoado.